E aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui sobre assuntos gerais do Botafogo que aconteceram de ontem para hoje. Não é um vídeo com informações mais quentes do mundo, tá legal? A gente pode ter novidades em relação a contratações, a possibilidade do Botafogo no mercado ao longo dessa semana. Eu acho que essa semana a gente vai começar a ter os primeiros nomes aí meio que pipocando para que o Botafogo comece a buscar alternativas para completar o seu time, incrementar o seu time para a disputa da pré-libertadores. Repito, daqui exatamente dois meses, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Galera, é... Pelo último dia para você me ajudar, tá? Eu ajudo vocês aqui com as informações e vocês me ajudam também. Estou concorrendo... O prêmio de indicação está muito longe, tá? Eu vou falar direto. Estou concorrendo ao prêmio Medalha de Ouro, categoria Esporte, prêmio TikTok Awards, tá legal? É um prêmio de criadores de conteúdo na plataforma TikTok. Eu estou concorrendo com outros cinco candidatos e eu quero a ajuda de vocês para poder, quem sabe, ganhar, faturar esse prêmio que eu quero tanto. Já fui indicado três vezes, essa é a terceira vez que estou sendo indicado. Fui indicado em 2021, em 2022 e agora 2023. Eu já tinha sido o melhor criador de conteúdo, né? Antes ganharam atletas e agora eu quero ser o melhor no geral, né? Pô, vamos tentar ganhar aí, finalmente, esse prêmio e vamos para cima. O link está aqui na descrição para você votar em mim e, obviamente, aproveite o código, o cupom BROWNINACTEÓ. Meu irmão, é muita promoção, tá? A gente vai ter, nessa semana, para você palpitar, para você utilizar os seus palpites e se divertir lá na Cateó, que é a melhor casa possível. Você vai ter a última rodada da Liga dos Campeões com o Grupo da Morte. A gente vai ter PSG e Borussia. O Borussia é o único classificado. Que loucura, né, cara? O Borussia, que ninguém dava fé, levava fé. O único classificado até aqui, Newcastle e Milan. E aí vai ser uma combinação louca de resultados para ver quem desses três vai abocanhar a última vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Eu estou secando o PSG, eu detesto o PSG, enfim. E também teremos o Mundial de Clube, já começando agora nesta terça-feira, com a Lichard de Benzema contra a Auckland City, da Nova Zelândia. Então, utilize o código BROWNINACTEÓ, 20% de bônus e, obviamente, palpite com responsabilidade. Fechou, rapaziada? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero falar aqui sobre outras modalidades, né? Primeiro sobre outra categoria, que é a categoria feminina. Botafogo chegou na semifinal da Copinha, rapaziada. Isso é muito significativo. Feminina. Botafogo bateu de maneira significativa por 5 a 1. O Corinthians, que tem um dos maiores orçamentos no futebol feminino no Brasil. Botafogo chegou a semifinal. É uma molecada. O Botafogo, inclusive, tem muitas dessas jogadoras que estão jogando a Copinha. São atletas profissionais do time profissional, do time principal. Botafogo tem um time principal muito jovem, tá? Inclusive, essas garotas acabaram de ganhar a Copa Rio, né? Lá na Gávea, né? Provocando as jogadoras no Flamengo. E aí, a gente vai ter elas enfrentando o Internacional, que também é uma potência. O Inter, né? As gurias, né? Elas são uma potência no futebol feminino nacional. E vamos ver como é que o Botafogo se sai, mas só do Botafogo já ter chegado a semifinal já é muito interessante, dado o início do projeto. E a gente tem também o Campeonato Brasileiro de Futebol. O Botafogo foi campeão. Então, parabéns ao Felipe Adão, parabéns ao Amaury, parabéns ao Gui, né? Enfim, cara, parabéns a toda essa rapaziada que conseguiu um título tão bacana, né? O Felipe Adão, inclusive, e filho do Cláudio Adão, não sei se vocês lembram, né? Mas o Felipe Adão, ele jogou pelo Botafogo, o Cláudio Adão também, né? Óbvio. Mas o Felipe Adão, ele jogou, inclusive, foi autor de um gol um clássico entre o Botafogo e Vasco lá em 2006, 5x3 para o Botafogo. E agora ele é, além de ser campeão carioca pelo Botafogo lá em 2006, né? E meteu os golzinhos dele, né? Ele agora campeão de futebol. O Botafogo venceu na semifinal o Vitória, o Vitória que é um ótimo time de futebol, e o São Paulo na decisão. Então, a gente tem aí, portanto, esse quarteto, né? Sendo campeão brasileiro de futebol é muito bacana. Enfim, parabéns aí para a rapaziada. E o Felipe Adão, inclusive, foi muito cirúrgico, né? Nas suas palavras, dizendo que, pô, tomara que esse título consiga confortar um pouco o coração ao vinegro, né? Porque a gente sabe que os jogadores do Botafogo, tudo o que aconteceu, os torcedores são muito machucados, né? Então, parabéns, Felipe Adão, Tavinho, Gui e Amauri pelo título. 13 vitórias em 13 jogos, 100% de aproveitamento, certo? Botafogo que ganhou do Corinthians, ganhou do Grêmio, ganhou do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Santos, do Goiás, até chegarem ali as fases mata-mata, onde na semifinal o Botafogo venceu de novo o São Paulo e venceu o Vitória também, beleza? Agora, para finalizar esse vídeo aqui, dois jogadores estão para voltar, para retornar de lesão no ano que vem, no meio do Campeonato Carioca, eles podem voltar ali para março, mais ou menos, tá? Estamos falando de Rafael, que teve uma lesão grave no joelho, e Patrick de Paula, tá? Rafael teve uma lesão que ela foi num jogo entre Botafogo e Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro, ali no fim do primeiro turno. Estava jogando muito e acabou tendo essa entorce, essa torção, na verdade, no joelho, e vai retornar depois dessa lesão. E o Patrick de Paula teve uma lesão mais grave ainda, ele teve várias rupturas de ligamento num jogo do Campeonato Carioca entre Botafogo e Flamengo, por isso que eu falo que a inutilidade do Campeonato Carioca, né? Você joga um torneio que não vale absolutamente nada, um lixo de torneio, e a risca perdeu seus principais investimentos, e foi o que aconteceu com o Patrick, que vai voltar só um ano depois, tá legal? Vamos ver como é que eles vão voltar, a situação do Patrick foi bem grave, vamos ver como é que ele vai lidar com essa lesão, e o Rafael, cara, eu prefiro dar um voto de confiança, a galera pega muito no pé do Rafael, mas vale lembrar que o Botafogo tinha uma boa eficácia na lateral direita, com o Rafael atuando, mesmo com tantas críticas, aí foi o Rafael se machucar, que a gente declinou defensivamente daquele lado. Então, acho que é muito importante a gente não ter memória curta, o Rafael estava jogando muito, fez uma partidaça contra o Palmeiras no Allianz, e fazia uma partidaça contra o Vasco até se machucar. Então é muito importante que a gente lembre disso, na hora de ter as nossas críticas, que tem que ser construtivas, mas que tem que ser justas, tá legal? E isso não significa que o Botafogo não tenha que contratar um outro lateral direito, um outro uma grande coisa e tem que ser o motor, Strandecuá, que tem que tomar nele, com propósito e estarem já de aufそして. E o resultado ainda é muito importante que o